Fala galera, beleza? Ghost falando aqui mais um vídeo pra vocês e hoje fazer um vídeo de GTA V aqui galera que hoje tá saindo um novo carro aí né no GTA V, o Grot 80, alguma coisa assim, vamos aqui ó, entrar no site aqui e já pedi ele aqui já né, aqui ó, Grot X80 Proto, custa bagatela de 2 milhões e 700 mil, baratinho né galera? Então vamos lá, eu acho que eu vou ter que substituir algum carro porque minhas garagens estão cheias Vamos encomendar, vamos escolher uma cor aqui, vamos pegar um branco, encomendar Eu acho que eu tenho duas, duas vãzinhas lá, low rider, vou pegar uma delas duas, mombi Agora deixa eu ver qual que é, eu acho que essa daqui é a que eu não quero, é, a do lado da minivan Beleza, fui comprado, agora vamos sair aqui dessa garagem e vamos lá na garagem que tá ela já tem um amigo meu falando ali comigo deixa eu responder eu tava jogando online lá tinha dois malucos lá contra mim no modo free o modo livre os caras ainda tava chorando então eu tava sozinho contra eles aí ele tava na sessão ontem ele viu os caras chorando lá vamos lá vamos esperar entregar o carro aqui galera pra gente fazer uma tonagem nele e ver também o como que ele é com que ele corre vamos entrega logo pra gente fazer essa tonagem então deixa eu mostrar um pouco da garagem aqui galera essa garagem aqui a minha é só de lowriders que eu tornei os carrinhos aqui ó esse aqui é bem só pra ter mesmo fiquei zoadinho esses dois aqui os tornado eu achei muito louco esses carros eu fiz dois esse aqui eu deixo ele conversível tá mais clássico esse aqui eu deixei bem lowrider mesmo vem coloridão minha vãzinha e vamos aqui ó galera chegou o monstro olha a roda desse carro galera só a roda já animal e o carro ele é bem parece uma nave cara nossa vamos lá o barulho dele é bem que foi tipo meia fórmula 1 assim o barulho dele é bem que foi tipo meia fórmula 1 assim só tem eu e ele na sessão beleza não precisa me preocupar então os carros ficarem vindo atrás perturbando vamos lá agora tá chegando a hora aqui galera growt x80 pro super classe super show de bola vamos lá ele tem 19 tem 19 opções de tonagem aqui então vamos blindagem 100% com certeza freios de corrida para choque vamos ver o que ele tem aqui ó uma sainha já legal aqui na frente a mesma saia só aqui na cor secundária e de carbono vamos colocar primário depois quando eu fazer as cores eu vejo se fica mais legal o motor máximo nível 4 o escapamento de corrida ele fica meio cromado ali ficou legal só um quadro esses explosivos não buzina 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 pode pôr as loops aqui ó essa aqui ó essa aqui ó que eu mais gosto luzes farol de cheiro não claro vamos colocar o kit neon aqui vamos colocar o completo aí a cor depois eu escolho prevenção já tá placa vamos colocar o nome aqui ó aqui ó vamos colocar o kit neon aqui vamos colocar o completo aí a cor depois eu escolho o kit neon aqui ó vamos colocar o kit neon aqui para o kit neon aqui ó quem não sai se você for isso vai pegar o kitAA olha o kit Saddam aqui é o kit mais legal melhorado e o aerofólio de corrida que fica mais para fora do carro os três ficam legais muito show de bola mesmo que é mais gosto mesmo esse aqui ficou muito louco vamos colocar um mais caro só para sustentar um pouco suspensão esse carro já está no chão tomar que ele não fique raspando porque ele desce bem até se ficar raspando todos os lugares que for passar atrapalha em perseguição fuga essas coisas todas transmissão de corrida é melhor um pouco aqui agora que já está no máximo então nós roda cara esquece na original é que fica top mesmo olha só essa roda muito louca uma coisa que a rockstar deveria fazer lançar numa futura dlc um um pack novo de rodas para esses carros da los santos não é porque lá na na bendis já tem bastante rodas novas mas é low rider né para os carros mais é antigos tal não é tanto a pegada desses carros supers aqui esportivos então acho que na próxima dlc aí o rockstar deveria lançar um pack de rodas tipo essas aqui disponibilizar para os carros e outros carros também e umas e umas mais da hora acima as mais atuais aí fica show de bola fica a dica aí então não vou mexer na roda cor da roda não dá para mexer pneus tão bom por a prova de bala né fumaça do pneu não sei ainda que cor vai ser o carro apesar que fumaça colorida é meio sei lá mas vamos ver e claro vou deixar preto aqui na fumei uma pena que a frente não fica toda pretona também não é que nem a lateral não você fica muito louco beleza então vamos lá nas cores agora galera vamos ver que cor que a gente faz essa vamos ver a do comando que tinha aqui é ficou essa preta com amarelo o top galera já venda secundária essa tudo que fica você muda essas coisas essas partes aqui então não vou mexer achei que elas mudariam também metalizado assim show de bola dourado também ficou bem bonito nossa ficou ostentação pura desfilar com um carro desse assim da cor dourada ainda gostei desse dourado mas vamos olhar mais cores metálica todo preto não gostei o preto carbono já ficou legalzinho esse carro parece mesmo legal duas coisas uma só não vai ser vermelha certeza que vai ficar legal olha só que nave carro assim combina com muitas coisas laranja ficou mais ou menos os outros tipos de amarelo aqui eu prefiro amarelo do meu comando verde lima muito chamativo mas o outro também ficou legal legal é que o perolado pega um pouco nos pretos ali as partes pretas e fica show olha esse roxo escuro também tá lindo muito bonito fosco não é muito minha praia não eu gostei desse do amarelo do meu comando com as partes pretas assim ficou muito legal e aí galera o que vocês acham assim tudo de uma cor só algumas partes pretas não vou deixar o amarelo do meu comando mesmo por enquanto que eu gostei essa daqui da vou mexeu nas cores internas também esse amarelo vale, porque aqui não dá para pôr o amarelo do comando cores, ah tá, que show galera, dá para mexer aqui nessa parte aqui, a risquinha da roda e essa risquinha em cima do capô aqui, que vai até lá atrás deixa eu ver aqui os caras estão se superando, a cada carro que eles lançam nas DLC, fica mais legal de tonar, de mexer, show de bola, até o verde ali, mas acho que vou deixar o amarelo orvalho lá mesmo, cadê ele, acho que tá mais para cima, tá aqui, o amarelo corrido e orvalho que é o que combina mais, e nas rodas vamos colocar a fumaça amarela ou preta, ah pneus, fumaça do pneu e amarelo, vamos ver, olha galera, acho que a parte de tonagem já foi, tomatez de dia, tá, olha que nave galera, o meu amigo, ele deve estar fazendo alguma coisa, vamos pegar uma reta aqui galera, vamos acelerar para ver, ele tem um barulho bem de fórmula 1 mesmo cara, vamos pegar uma reta aqui galera, vamos acelerar para ver, ele tem um barulho bem de fórmula 1 mesmo cara, que nave cara, gostei demais do novo carro, muito bonito, tem mais dois carros aí que os hackers aí já descobriram né, nossa, o bichinho corre, que nave cara, gostei demais do novo carro, muito bonito, tem mais dois carros aí que os hackers aí já descobriram né, já deve, já estamos nos arquivos do GTA, acho que a Rockstar vai estar lançando de surpresa que nem fez esse carro aqui, tava nem sabendo desse carro aqui que ia ser lançado hoje, aí eu vi alguns vídeos no Youtube e umas postagens no Facebook, vem já abrindo um GT aqui pra ver, ele tava lá pra comprar, tô aqui trazendo vídeo pra vocês do bichão galera, lindo demais, no sol, então fica show de bola, então é isso galera, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se vocês gostaram pessoal, dê um like, compartilhe esse vídeo aí nas nossas redes sociais com seus amigos, isso vai ajudar bastante aqui na divulgação e é isso galera, até a próxima aí, valeu, falou, tchau.